Apoio Agora iremos conhecer diferentes tipos de literatura e de autores nunca de mais. Trazemos mais poesias marginais e autoral para esse sexto momento. A poetisa Michelle Santos. Boa noite. Eu agradeço o convite da minha xará Michelle para estar aqui brilhantando a festa de vocês da MEP Pedroamérico. Parabéns a todos os envolvidos. Peço desculpa também pela atraso. Eu venho de logo ali, em Grajão, extremo da zona sul de São Paulo e o trânsito, né? Deu uma chuvinha, já atrapalha tudo. Muito bem. Vou fazer, então, o que, além de fazer o que eu faço na vida, nós nos conhecemos no encontro de professores de sala de leitura. Eu também sou uma professora de sala de leitura, além do trabalho por poesia. Prefiro ser chamada de poeta. Acredito que é um substantivo comum de dois. E vou fazer um poema, esse primeiro, retorno para outras entradas. E esse primeiro poema eu vou dedicar a todas as mulheres que estão aqui nesse espaço. O nome é Efêmera. Será dita mulher moderna? Será bem? Será não? Será dita mulher moderna? Entre outros predicados e cantos, vai se equilibrando no desvario do cotidiano. Acorda! Porta a cura, a bode, a pua, corre, sente a sangra sua. E de ser tanta gente, nunca, já não sabe, já não sabe quem tomar pulele. E bora com a Atena. E bora com a Atena. Não ser possível representar-se em culto algum. Atena, Afrodite, Bagu. Quem melhor espelha a mulher moderna que acumula infernos, infernos, questões internas, caladas, lacradas, fechadas em si, já que o mundo, o mundo não a responde. Você fera, o mundo fera, o mundo fera, o mundo não crê que mulher tenha rebeldia de não comprar as verdades vendidas nas falas, placas, novelas, revistas. Perca 5 quilos com a dieta da sopa. 5 coisas que eles adoram na broma. 20 formas de salvar seu relacionamento. 10 maneiras de chapar sua barriga até dezembro. De chapar o seu cabelo. De chapar, de chapar, de chapar, de chapar. Onde há tanto, há tantas se pintando de santas, só pra ficar em paz, enquanto há outras que se pintam e saem loucas pra só ficar. Há tantos ontens e nossos hoje. Semana dessas, semana dessas discutiam o destino do corpo feminino no Senado da República. Numa praça pública islâmica, outra mulher morria, rapendejada. Leite irânica e na pedra de xaria na genie cotidiana. E todas as clarices e das lis, coralinas, carlinas, fridas, simones, beneditas, dandaras, elis, não, ainda não vieram. Enquanto o espelho da mulher moderna for efêmera passarela. Em terra de Maria, quem precisa de cinderela? Obrigada, obrigada. Mais uma vez. Boa tarde. Tanto segmento, retorno. Agora, pra recitar seu poema, Vanessa, boa noite. O meu começo. Mas eu, embora tanto, sou um, sou pouco, e me reperco em passos sobre a areia. Sobre a areia, dessa infinita ampulheta, a vida, que escoa, 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 sempre e nunca acaba. Eu, sim, eu queria amar, amar, amar a terra, o mundo, mas também o colo e o que eu vim de estrelas. Agora, Graziella e Kate. Ana Cristina, cadê seu senso? Tô mesmo não sei. Ana Cristina, cadê seu senso? Meu senso ficou fospeço. Ana Cristina, cadê seu extra? Meu extra não empresto. Ana Cristina, cadê sua alma? Nos prédios da minha palma. Ana Cristina, cadê você? Eu estou aqui, você não vê? E agora, Daniel. Quando eu te vi, eu não pensei em nada, nem que esse amor durasse como dura, nem que fosse a maior de minha aventura, de amar-te e ser por ti, minha amada. Quando eu te vi, minha alma, indo doce de ternura, as estrelas brilharam lá na altura, sentindo-me como uma princesa de balada. Tudo na minha vida foi muito doce pela tua presença, transformando-se em carinhosos beijos que te dei. O vento passou em rosas desfoliadas, lindos sonhos, a mente foi sonhando. Quando eu te vi, nesse instante, eu te amei. Agora chamamos a coordenadora Ana e Carolina Beltrán. Oi, eu sou a Ana e a Carolina Beltrán. Bom, ação de visita do crioulo. Acende o incêndio, mirra francesa, algodão fio 600, toalha de mesa. Elegância no traço, é o bolo da cereja, guardará-bus gold, agradável surpresa. Pra se sentir bem com seus convidados, carros importados garantindo os traslados, blindados, seguranças fardados de terno armani, lobotão, sapatos. Temos de galão, Dom Perignon. Veve clicou pra lavar suas mãos. E pra seu cachorro de estimação, garantimos um potinho com um pouco de chandô. Emicilon tá portando VIP, Tássia tem um blog de finis tirpe. Pra dar um clima cu, te ofereço de brinde, imãs de geladeira com sá, trinite. Glitter, glamour, lamazón, piolê. O sistema exige perfil de TV. Desculpa se não me apresentei a você. Esse é o meu cartão, trabalho no buffet. Acha que tá mamão? Tá bom? Tá uma festa? Menino no farol se humilha e detesta. Acha que tá bom, né não? Nem te afeta. Parcela no cartão, essa gente indigesta. Nem tudo que brilha é relíquia, nem joia. Obrigada. Agora, para restar seu poema, Beatriz Vera. Boa noite. Desavisa, de Rodrigo Seriaco. Não sou poeta, eu sou uma farsa. E como farsante, conto verdadeiras histórias. Escrevo poemas pra castigar a memória. Glorifico vencidos pra macular a vitória. Não sou poeta, eu sou uma farsa. Não sou poeta, eu sou uma farsa. Preocupa-me sim, a rima, a métrica, o verso, a técnica, a palavra. Mas preocupa-me mesmo ao sujeito. Por ele até abdico da suposta pretensão de ser poeta. E me contento apenas com isso, com a farsa. Não sou poeta, eu sou uma farsa. E como farsante, sou exigente. Não quero saber do escritor, do poeta, que não conseguiria sua palavra com a prática. Que não seja o artista cidadão. Que ignora os preconceitos, as desigualdades, a ética, o amor. Não quero saber do escritor, do poeta, que decrete o fim da história, do meu ideologismo e de outras ideologias. Sem isso, nada sobra. Nem o poeta, nem a farsa. Obrigada. E agora, para recitar seu poema, Sueli. Pétala preta, Sérgio Vaz. Rosa é a mulher da pétala preta. Mora num jardim entre espinhos e violetas. Linda, escreve poemas com azul da caneta. Sem papas na língua, troca beijos com borboletas. Para os desesperos de da salva, que se sente dona do planeta. E agora, a professora Priscila Aparecida. Prometo que é a última. Sociedade. Que coisa estranha essa tal da sociedade. Veste-se igual a frade, dizendo ser moderna. Tudo cai por terra, quando na realidade, muitos sonham em ser cinderela da mais famosa novela. Mostram-se pasmados diante da injustiça. Mas na primeira oportunidade, de vítimas, passam a ser vilões, na maior das disposições. Essa estranha sociedade. De pessoas se compõem, mas que se dispõem a servir como mocinhos. Mas na realidade, são vilões. Essa estranha sociedade. Queremos a mudança no mundo, mas precisamos primeiro mudar a nós mesmos. E agora, com vocês, Arthur. Fico de Bolívar Bens. Não, Fico de Bolívar Bens. Não, Fico de Bolívar Bens. Se a todos não bem, preparem as mães. Recheio os perros. Reparem os banquinhos. Capizem? Salasco. Reparem a sua lenda. Não, Fico. Mas vai falar de uma marinha. Já volto aos cintos. Mandando em comidas. Não, Fico de Bolívar Bens. E para encerrar o sexto momento, convidamos a aluna Vitória Mello para cantar Trem Bala. Aplausos. 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 Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra cima É sobre saber que em algum lugar alguém dela curtiu É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão baixo e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena cada vez naquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser amigo e também namorado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Foi isso, eu prefiro sorriso Os seus presentes que a vida trouxe pra perto de mim Também não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E assim sobre cada mão mais do sorriso E assim compartilhar Também não é sobre correr, compreendendo o papel e sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura seu filho Segura seu filho no colo Sorri e abraço seus pais quando tão aqui Que a vida é trembal, parceiro E a gente é só passageiro pra assistir Segura seu filho Segura seu filho Segura seu filho no colo Sorri e abraço seus pais, pois estão aqui Que a vida é trivalo, parceiro E a gente é só passageiro, precisa partir E a gente é só passageiro